Vamo lá, eu tenho uma liama e um lobo para me ajudar Pode só que é uma ferramenta confiável para que o que querem fazer saída rápido Tornou inimigos próximos Fechou Vamo lá, forja flameja Não estou entendendo Acho que é a última, né? Não precisa de uma missão secreta, então Vamo lá, forja flamejante Isto é um golem O arque dillard O que é isso? Caralho, que desce de forte para caralho! Caralho, ele é forte para caralho! Caralho, que desce de forte para caralho! Caralho, que desce de forte para caralho! Meu Deus, quanta coisa. Vai lá, cachorrada, vai lá, mano. Vai lá, cachorrada. Caralho, meu martelão grande, mas é forte, hein? Hum, acho que tem golem aqui. Já estou sabendo, já. Tem golem aqui. Com certeza, já estou sabendo. Tem golem aqui. 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 Não vamos vai matar, vai matar. Veneraciones Ota de mal, ele virou 23, mais 109 de vida, 35% de dano, devendo enganar ataques Para cada 100 blocos explorados no mal, você recupera uma pequena quantidade de vida, ou atira uma bola de neve Pior que eu estava quase sem, mas que é o pior Nossa, que alcance O controle falhou O controle falhou O controle falhou Mano, número de fumaça O controle falhou Apenas Apenas Tchau. Tchau. Não é muito forte esse B. Tchau. Ah, ficou presa. Ah, não ficou não. Bosta. Obrigado. hum, então, não tá tão difícil, mas... agora eu me fumo. Toma de fumaça pra você, de veneno pra você. Eu estou perdido em meio à escuridão Ataque surpresa! Ataque soviético Que pega fogo de primeira Ataque... Tchau, tchau. Tchau, golem. Tchau, golem. Entendi. Sobrecarregue oito núcleos. Núcleos. Tem um encantamento. Oito núcleos, mas só tem, eu só vi um. Ah, poxa, não tava vendo ali que tava tudo meio junto. Não tava conseguindo ver ele não. Tão só apanhando os bichos. Ah, poxa, não tava vendo. Agora, onde que eu vou? Essa explosão ainda é boa. Mas todo mundo é uma fumaça na nuvem. Morre todo mundo. Tá pronto. Pô, nós vai. Aqui não... Ok. Vamos lá. Tchau, golin. Toma! Toma, toma, toma. 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 Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Interessante! Interessante! Caralho! Exclusivo! Tá aquele arco lá, quanto que tá? 59 de dano! Esse aqui tá dando com 40... Nossa, acho que é mais forte! Esse aqui tem... Tirs crescem no ar, causando doença ao distante! Sim, próxima vez, atiraram! Um tiro... Um inimigo próximo, segundo tiro tem dano reduzido! Um... 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 Bom, não deu não? Salões de autobloco É, galera, vou ficar por aqui Salões de autobloco Vai ser o último Missão nessa parte aqui Acho que depois tem que matar o É, aqui deve ser o vilão Willard Vai pra cá, provavelmente Não tem a DLC Ou tem? Não tem Tem essas missão secreta aqui Deve ser, tem que liberar em algum lugar Seu poder, força recomenda Vou ficar por aqui, galera Não esquece de se inscrever E deixar o like Tchau 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 Tchau